Chega, chega! Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Pena que esse papo é sério Que eu não tô em bebê Ela vai abrir da cova E eu vou só tomar Toma Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Alô, tô aqui o ganadinho Vou plantar manhioca, meu parceiro Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca A novinha me perguntou O que eu vou fazer na roça A novinha me perguntou O que eu vou fazer? Vou plantar manhioca Vou plantar Toma, 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 toma Toma, toma Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Vou plantar manhioca Olha aqui esse papo é sério Que eu não tô em bebê Ela vai abrir da cova E eu vou só ir empurrando Vou plantar manhioca 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 Vou plantar manhioca